O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o Plural, um espaço pensado para se debater assuntos atuais de repercussão nacional e internacional. E o nosso tema de hoje é um dos assuntos mais noticiados e comentados dos últimos dias. A adulteração de carnes por frigoríficos brasileiros, alvo de investigação policial. A Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, investiga a denúncia de que empresas e frigoríficos pagavam propina a fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para escapar da fiscalização sanitária. Mais um setor atingido pela corrupção, um dos grandes males que existem no Brasil. A fraude colocou em risco a saúde de muita gente, não só de brasileiros, e também a saúde financeira de um dos setores mais fortes da economia do país. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor do Departamento de Farmácia da UFPR, Carlos Eduardo Rocha Garcia, que também é doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase no segmento carne. E o também professor da UFPR, Maurício Bittencourt, especialista em Economia Agrária e em Comércio Internacional. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no programa. Para começar o programa, nós vamos agora dar um panorama geral desse setor. Há pouco tempo atrás, por conta da inflação, os brasileiros acabaram já meio que restringindo, tirando um pouquinho o pé das compras da carne, por conta da inflação. Agora, esse escândalo da carne, é um setor que, começar com o senhor, professor Maurício, é um setor que tem uma grande representatividade na economia do Brasil, não é mesmo? É verdade, o setor de carnes, se você pegar ele e subdiví-lo nas três principais carnes que a gente exporta, carne bovina, suína e de frango, a gente tem aí uma participação muito importante na nossa pauta de exportações. E a nível mundial, nós somos bastante importantes, tanto que se você pegar o total de carnes, a gente tem em torno de 11%, 12% do mercado mundial de carnes. E se você subdividi-lo nas três carnes que eu acabei de mencionar, então, por exemplo, se você pegar frango, nós somos o maior exportador de frango do mundo. E a gente exporta praticamente quase um quarto das exportações mundiais. No caso de bovino, a gente tem isso um pouco em menor proporção, mas mesmo assim, nós somos o terceiro maior exportador e temos aí em torno de 11%, 12% do mercado mundial. Suínos é um pouco mais singela participação, a gente tem em torno de 5% da participação, mas mesmo assim é bastante representativo. Então, algo como esse fato de ter tido esse escândalo associado apenas a alguns frigoríficos, na verdade, que é isso que o Ministério está chamando a atenção, e com razão, é algo que, na verdade, abala um pouco a nossa participação nesse mercado, do ponto de vista da confiabilidade com quem compra as carnes da gente. Grande parte dessa produção da carne de frango que o professor citou é aqui do Paraná, né? Exato. É produzida aqui no Paraná. É, aqui na região centro-sul, na verdade, o problema mesmo é meio localizado, né? Você pega algumas questões a nível de Goiás, outras aqui no Paraná, Santa Catarina, quer dizer, não é uma coisa mais generalizada, né? Mas afeta diretamente esse mercado, né? E confiança nesse tipo de mercado internacional de carnes, ou seja, do que for, não é algo que se constrói do dia para a noite. Professor Carlos Eduardo, senhor que trabalha no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, acompanhou aí, acredito que tem acompanhado desde o início, essa denúncia feita por um fiscal do Ministério da Agricultura, né? Que hoje é alvo de investigação da Polícia Federal com a Operação Carne Fraca. E um dos pontos, um dos problemas apontados seria a utilização de carne mecanicamente separada, esse é o termo, que incluiria até cabeça de porco, né? Em uma quantidade além da permitida. Primeiramente, gostaria que o senhor falasse sobre, atuando nessa área, quais são as irregularidades que o senhor acompanha? Qual a procedência da carne brasileira? Da carne que vai para o açougue, que a gente compra no mercado? E a questão dessa utilização de carne, vamos dizer assim, própria, quais riscos ela oferece para a saúde do consumidor? Bom, a carne própria, carne obtida de forma clandestina, obviamente que é algo inaceitável. Mas, e a gente está com esse problema, está vivenciando esse problema agora, obviamente a questão da fiscalização é muito importante, então a gente não pode negligenciar esse cuidado. No entanto, nós temos que tomar muito cuidado também em relação ao conhecimento que se faz necessário na transformação dos alimentos. Então, nós temos uma produção de alimentos cada vez maior e ela pauta cada vez mais satisfazer o consumidor, porque ele quer qualidade, ele quer preço e quer diversidade. Então, a carne mecanicamente separada, como citado, ela é um processo tecnológico regulamentado que visa o quê? Aproveitar cortes carnes que, anteriormente, pela desossa manual, não teriam destino adequado financeiramente. E hoje se faz esse aproveitamento. Então, esse material é utilizado para a confecção de nuggets, para a confecção de outros derivados carnes, e é um processo tecnológico confiável. Graças a esses processos, que nós temos produtos carnes hoje em dia, que o consumidor aprecia, sensorialmente dizendo, a um preço bastante convidativo. Então, há duas situações diferentes. Um problema de cunho de fiscalização, de uma eventual corrupção, fraude, e há uma outra situação que eu acho que embarcou um pouquinho nessa situação, que é o desconhecimento de como os alimentos são produzidos. Então, são duas situações diferentes. Então, vamos dizer assim, é até permitido usar um número X, se não me engano, 60% dessa carne mecanicamente separada. Ele é possível utilizar, está dentro das normas ali, mas o que vinha acontecendo, o que foi denunciado, era um uso de até 90%, não é isso? Dependendo do produto carne, você vai ter um percentual diferente que é permitido. Essa carne, ela faz uso, então, de resquícios que permaneciam em ossos, pele, então é um material mais barato, mais barato. Então, tem que ter um controle maior também. E o que acontece? Você pode utilizar, então, até determinadas proporções. A partir de um certo ponto, isso vira, então, uma alteração que visa tornar o produto mais barato. Então, para uma empresa que visa uma competição desleal, ela acaba exagerando nesses percentuais. Professor Maurício, como o professor Carlos Eduardo comentou, é um procedimento, um processo que os frigoríficos usam para baratear o custo da carne que é vendida. No fim das contas, é um exemplo que a gente pode dizer que é o barato que sai caro pelo prejuízo que causa ao Brasil, ao setor econômico do Brasil? É verdade. Você tem aí um efeito que eu tinha mencionado antes, dessa perda da confiança no mercado externo, que é de difícil recuperação. Então, você tem um efeito de você perder determinados mercados que foram bastante custosos para conseguir penetrar as exportações para esses mercados e que, por causa de uma questão muito local e específica, como foi comentado, por várias razões, você acaba perdendo um mercado extremamente importante. Tanto que já está acontecendo isso. Algumas informações já mostram que a Austrália, por exemplo, já está cobrindo boa parte do mercado que nós estaríamos, entre aspas, perdendo para determinados países. E lembrando que a gente tem países que importam diferentes tipos de carnes que não necessariamente são os mesmos. Então, se você pegar frango, como eu tinha mencionado antes, frango você exporta praticamente a totalidade das importações de carnes brasileiras que a Arábia Saudita, Emirados Árabes e o próprio Japão importam, são exatamente de carne de frango. Já diferentemente de Hong Kong, China e Rússia, que importam frango, desculpa, suíno e também carne bovina. Então, os mercados não são exatamente os mesmos para os diferentes tipos de carne, mas o efeito é devastador para todos. Esse assunto teve repercussão nacional e internacional, até por conta das exportações e tudo. Vamos ver de que forma os desdobramentos dessas investigações com relação aos frigoríficos foram noticiadas na mídia. Vamos dar uma olhadinha em algumas manchetes de sites da mídia. Aí, um destaque do G1, laudos de produtos recolhidos não indicam risco ao consumo, diz Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura. Saia-te agora o Globo, exportações de carnes caem 19% após início da carne fraca. Agora, destaque do Estadão, Hong Kong reabre mercado para a carne brasileira, que o professor Maurício estava comentando agora, já uma retomada das compras. Aí, destaque da Gazeta do Povo, o chefe da carne fraca usaria empresas laranjas dos filhos para receber propina. E mais um ali, outro do Globo, a União Europeia vai acompanhar fiscalização da carne no Brasil. Ou seja, toda uma repercussão que aí traz até a fiscalização externa, a influência da União Europeia aqui no Brasil para fazer a fiscalização. Isso é bem ruim para o Brasil, de uma certa forma, não é, professor? Claro, como o professor disse, a gente levou muito tempo para alcançar esse patamar de exportador. E isso tem uma influência grande no nosso país, como dito, sobre o nosso PIB e também sobre pequenos produtores. Então, nesses últimos anos, nós vimos a carne de frango ter um consumo aumentado anualmente, superando o consumo de carne bovina. Isso se deveu muito aos avanços tecnológicos que foram envolvidos. Então, é uma pena que uma situação como essa, pontual, venha comprometer toda essa cadeia que, com certeza, vai gerar desemprego, vai gerar retrocesso econômico ao país, principalmente a pequenos produtores. Nós vimos ali a questão do esquema de corrupção na fiscalização, envolvendo até a família de um empresário. De que forma isso poderia ter sido evitado? Nós tivemos a denúncia, foi feita pelo Daniel Teixeira, que era um fiscal, um editor ali do Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. Ele fez a denúncia à superintendência do Paraná. E, a partir dali, a Polícia Federal passou a investigar. Mas, em um momento, a partir do momento que ele fez a denúncia, ele foi afastado de fiscalizar aquele frigorífico que ele costumava. No caso, a primeira denúncia foi contra o frigorífico Pessim, em Curitiba. Esse esquema de fiscalização, isso prejudica? Esse é o ponto X da questão de... O problema inicial dessa fraude nas carnes, é aí que está o problema? É na fiscalização mesmo? Eu acredito que a gente... Essa oportunidade, esse triste fato, ele vai gerar algo bom. Que vai ser uma reflexão sobre esse processo de controle sanitário. Que eu tenho dito várias vezes que a gente não pode ter uma visão negativa sobre o controle sanitário no Brasil. Que ele existe, funciona. E que agora, então, se faça uma reavaliação sobre questões. Como nós temos visto, os auditores questionarem muito indicações que não são técnicas, indicações de outras ordens. Bom, se verifica que houve um problema e que esse problema, embora citado, não teve uma resolução rápida. Não teve uma resolução efetiva, tal como a urgência da questão pedia. Então, há que se fazer uma reavaliação desse quadro, dessa situação, e fortalecer a vigilância, o controle sanitário no país. Porque as carnes, elas têm uma particularidade. Nós, muitas vezes, não a consumimos, como vários outros alimentos, na forma, a gente não vê esse processo. Nós não sabemos de onde o açougue adquiriu esse produto. Nós não vemos, nós não assistimos o preparo numa cozinha de restaurante. A questão da procedência, né? Exatamente. Nós precisamos dos órgãos de controle. Então, que eles sejam cada vez mais valorizados. E o senhor, o que acompanha dessa questão da procedência que a gente está falando? O senhor vê muita irregularidade? Vê algo que não deveria passar e acaba passando? Como que o senhor analisa essa questão? Bom, nós vimos ainda ontem, hoje, está sendo noticiado uma situação de um comércio de uma carne que havia sido roubada, né? Então, isso ainda existe, né? Situações de clandestinidade. Isso não é tão comum, né? Nas regiões metropolitanas, nas capitais, mas existe, mas principalmente nas regiões do interior. Então, estima-se que até 30% da carne consumida no Brasil possa ser consumida sem passar por um controle sanitário, o que é muito preocupante, né? Esse, sim, é um grande problema à saúde pública. Então, muitas vezes, nós observamos aí os questionamentos em relação à carne mecanicamente separada, por exemplo, como eu disse, é um processo tecnológico aprovado. O grande problema que nós temos, por outro lado, sim, é a clandestinidade. Porque aí nós temos problemas como a cistercose, que pode chegar à mesa do consumidor. É, são problemas sérios, né? Que ainda bem que agora estão sendo investigados para dar uma... Esperamos que um ponto final nisso. Bom, nós vamos dar uma pausa rápida agora na conversa para fazer um intervalo, mas o plural volta rapidinho com mais informações sobre a operação Carne Fraca. O nosso tema de discussão de hoje no Plural é a fraude em frigoríficos brasileiros, esquema denunciado por um fiscal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e investigado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Aqui comigo no estúdio estão os professores da UFPR, Carlos Eduardo Rocha Garcia e Maurício Bittencourt. O Brasil é o segundo maior produtor bovino do mundo e o maior exportador de carne bovina do planeta, atendendo mais de 150 países. O setor movimenta cerca de 180 bilhões de reais por ano e gera mais de 4 milhões de empregos no Brasil. Nós temos alguns números relacionados a exportações em 2016. Nós vamos dar uma olhadinha aí nessas informações. Exportações de carne pelo Brasil, olha lá, de frango, que o professor Maurício estava comentando, são 5, quase 6 bilhões de dólares, né? De carne ali, seria a segunda, com mais de 4 bilhões. Em seguida vem a de derivados, que seriam outros, né? No caso de cavalo, pato e outros tipos de animais. E por último, de porco, na carne suína, com mais de 1 bilhão de dólares. Representando aí um grande número, né? Para a economia brasileira. E aí os principais compradores, China com 13%, depois seguida ali por Hong Kong com 11,2% e por aí vai, aqui na América do Sul, Chile é o maior comprador, né? Com 3,2%. Professor Maurício, são números, como a gente já havia dito no primeiro bloco, né? Números expressivos. E qual que é o impacto dessa fraude nesse setor para a economia do Brasil? Então, veja só. Esses números, eles variam ano para ano, né? Para você pegar 2013, 2014, esses números eram até melhores do que foram, estão sendo de 15, 16, né? Então, são... Claro, depende muito da conjuntura mundial e de outras coisas que fazem com que esses números variem tanto. Agora, infelizmente, nesse caso nosso, é um problema doméstico que está causando, talvez, algum tipo de piora nesses números que nós vamos ver somente no ano que vem, com os dados de 17, né? Quando eles estiverem consolidados. Mas a gente espera que isso não ocorra, do ponto de vista de ser tão negativo em relação a esses números, né? Até porque a coisa é bem localizada, como eu já tinha dito. Mas, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, as consequências do ponto de vista doméstico, atualmente, a consequência maior seria nível de preços, se você olhar bem em termos de mercado. Você vai ter uma oferta mais, um pouco mais de oferta no mercado doméstico por conta de menor nível de exportação desse excedente produzido, né? E a demanda relativamente um pouco menor. Isso não está acontecendo de uma forma tão drástica, né? O consumo não tem caído tanto, mas algumas pessoas já estão reduzindo um pouco o consumo por algum tipo de dúvida em relação à carne que eles estão comprando, né? Então, a única consequência que você vai ter de prática, do ponto de vista econômico, vai ser um aumento no nível de preço, no curto prazo, e alguns frigoríficos mandar a gente embora, que é o que aconteceu com alguns, inclusive aqui no Paraná, né? De mandar 300 funcionários embora, fechar, etc. Então, isso é uma consequência que você tem um período para tentar ajustar isso na economia nacional. No caso da internacional, aí é uma coisa um pouco mais incerta, porque você... Nós acabamos de ver algumas notícias, né? Relacionadas ao assunto, nos jornais, e você percebe que existe uma... Digamos assim, um movimento para uma determinada direção e, de repente, alguns países revendo esse posicionamento. É o caso de Hong Kong, por exemplo, que reabriram as compras de carnes nossas. Quer dizer, a gente não sabe até onde isso vai, né? Se a União Europeia, por exemplo, está querendo fiscalizar um pouco mais as carnes, isso vai ter algum tipo de consequência ou não? Eles vão fechar o mercado para nós ou não? Então, isso ainda é um pouco incerto, né? Mas eu não tenho dúvida que vai ter algum tipo de mudança nos próximos meses em relação a tudo isso. É o que a gente espera, né? A gente está falando de um dos principais alimentos, né? Do prato do brasileiro, da carne, dos vários tipos de carne, né? Carne bovina, de frango, e todo esse problema causado pelas irregularidades, né? Nesse setor aí dos frigoríficos. Professor Carlos Eduardo, Uma das irregularidades era mascarar a validade e a aparência da carne com o uso de produtos químicos. Um deles mais conhecido como ácido sórbico, né? Que lhe dá uma aparência ali de carne mais fresca e tal. Isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor e também compromete a saúde do alimento. É, nós escutamos até alguns governantes dizendo que a população se tranquilizasse porque esses aditivos utilizados não fariam mal. De fato, em concentrações usuais, eles não vão fazer mal. Eles são até permitidos em vários alimentos. O ácido sórbico é utilizado como um acidulante, como antioxidante, até em produtos carnos, é permitido o uso e o ácido sórbico também, né? Se usa como conservante em alguns derivados lácteos, por exemplo. O problema não é o aditivo em si. O problema é o que ele encobre. Ele é utilizado para mascarar uma alteração microbiológica. Para fazer com que aquela carne tenha uma aparência escurecida, que há um desenvolvimento microbiano, ela tem, ela volte a ter uma aparência simples, né? De algo fresco, escondendo todo um problema microbiológico. Então, esse que é o grande vilão desses aditivos. Não é o produto em si, mas concentrações usuais, né? Entre as denúncias, né, feitas, tem uma gravação que mostra dois representantes de um frigorífico falando sobre a questão de uma carne vinda da Europa com salmonella e que seria tratada. Isso não é meio absurdo? É possível? Eu até li, me informei que é possível fazer esse tratamento, mas isso não coloca em risco a saúde do consumidor? Olha, uma coisa que reforço, né? Existe um controle sanitário para exportação ainda maior que para o mercado interno, né? Então, causa estranheza esse tipo de informação. Claro que nessa indústria, a carne toda que nós temos, esse volume expressivo, né? Não só em quantidade, mas o dinheiro envolvido é muito grande. Então, nós podemos ter algumas situações aí que fogem da normalidade. Mas, como dito, é uma questão pontual que não faz jus ao avanço tecnológico que a gente tem. Uma coisa que acho que precisa ficar claro é que nós não podemos criar uma rejeição aos produtos carnes no Brasil. Nós somos o maior produtor de um alimento que é rico em proteína. É uma fonte que vários países não têm essa oportunidade que nós temos de ter um alimento tão bom e tão barato. Então, e os processos tecnológicos utilizados, eles são previstos. Então, questões pontuais podem acontecer, mas não é o grande erro que acompanha esse produto. Na questão da fiscalização, ali, foram... alguns fiscais entraram nesse esquema de corrupção, né? Foram 33 fiscais do Ministério da Agricultura afastados e nove deles eram responsáveis por inspeções que terminavam com a colocação do selo de inspeção federal, que é aquele CIF, né? Que vai nas carnes. Isso aí é... mostra, né? O tamanho que estava virando isso. Nove deles participavam dessa, vamos dizer assim, maquiagem final do produto, né? Porque isso não deixa de ser uma forma de mascarar, né? Um procedimento ali, vamos dizer, incorreto de manipulação da carne, né? É, caberia os fiscais terem um controle de todo o processo, né? E não simplesmente uma aprovação ao final da... no produto final. Então, nós... Fica essa dúvida de como acontecia esse processo todo, né? Fica evidente que não há um controle adequado. Houve uma falha que permitiu que produtos dessa natureza ou com essa procedência, então, fossem colocados no mercado. Ainda bem que foram afastados, que se avalie se o procedimento estava correto ou não, né? Aparentemente, há problemas aí. Professor Maurício, com a experiência do senhor, dá para se ter uma previsão de quanto tempo pode levar para o Brasil recuperar esse mercado aí perdido com essas denúncias, com essas irregularidades nos frigoríficos brasileiros? É difícil, porque você tem esse grau de incerteza que eu comentei, né? Algumas coisas de curto prazo, você tem, como eu disse, no mercado doméstico tem algum tipo de queda de preço por causa da oferta ser um pouco maior e a demanda também um pouco reduzida, mas você não sabe... É impossível precisar quanto tempo para isso se ajustar novamente, né? Do ponto de vista do mercado internacional, já é uma coisa mais complexa, porque depende da decisão de vários países em relação à carne que a gente tem para exportar. Quer dizer, se essa carne é de qualidade ou não, ou essa qualidade é suficiente para eles poderem comprar e utilizarem a mesma. O que eu tenho de certeza... A economia é difícil de falar em coisas muito certas, né? Mas talvez o que seja mais certo é as coisas boas e não só as ruins como consequências de tudo isso. Eu acho que do ponto de vista do consumidor, ser um consumidor mais consciente do que ele está comprando, acompanhar muito mais a questão da qualidade, a visualização do que ele compra, busca por qualidade e não somente preço, né? Olhando só preço, eu acho que isso é um ponto positivo. A outra, como o Sr. Carlos já comentou, quer dizer, a questão de você ter a questão da fiscalização vista agora, quase que como uma lupa do que se faz nesse setor, né? Com a questão dos agentes governamentais atuando, os fiscais, etc. As empresas, pelo mesmo motivo, como já falamos anteriormente, a União Europeia está tentando verificar a fiscalização da nossa carne, imagina. Os caras realmente vão estar olhando com muito mais detalhes, né? E muito mais cuidado o que eles estão comprando da gente. Então, eu acho que essas coisas não são tão ruins. Eu acho que você dá uma chacoalhada no mercado de uma certa forma. Mas o que deixa a desejar realmente é o que a gente não consegue prever, que pode ser ou talvez realmente perder um mercado extremamente importante. E pegando o exemplo do caso do frango, que foi colocado antes aqui, o frango, poxa, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha mercado quase nenhum. A gente produzia para alto consumo. E você construir isso em 3, 4 décadas, e você se tornar o maior exportador de um produto, e você perder o mercado para esse produto, é extremamente penoso. Eu acho que esse seria um problema muito ruim e uma consequência drástica do que está acontecendo, que esperamos que seja uma coisa bem localizada e que no curto prazo se resolva. É o que a gente torce, né? Professor Carlos Eduardo, nesse período de investigações, um pouco menos de um mês que isso tudo começou, tiveram muitas... até viralizou na internet algumas brincadeiras com relação ao papelão, né? Que teria papelão na carne e tal. Mas lendo sobre o assunto, eu vi que, na verdade, isso aí se trata de um mito, né? Não teve nada disso, pelo menos na questão do papelão, não chegou a ser utilizado em nenhum tipo de carne, né? Olha, pode ser... Alguém pode fazer isso? Pode. Proibido? Claro. Tecnologicamente falando, sob o aspecto econômico, não faz muito sentido, porque há outras alternativas, até mais baratas e de mais fácil manuseio, que já são até permitidas em produtos carnes, né? Então, quando você tem uma salsicha, ela não é um produto feito somente com carne, ela tem amido na composição. Então, o amido é uma fonte de carboidrato. É utilizado isso desde todo sempre. Então, é comum fazer uso de outros componentes nos derivados carnes que não seja só a matéria-prima carne propriamente dita. Então, nós encontramos amido na calabreza, uma linguiça, a salsicha é o melhor exemplo que nós temos. Enfim, para que o produto carne seja acessível, tenha um custo acessível e agradável ao consumidor, não só os produtos carne, mas toda a indústria alimentícia, ela se vale de tecnologias, que, num primeiro momento, o consumidor acha estranho. Por exemplo, uma galinha poideira, ela é batida com 18 meses, ela não tem mais valor comercial e ela é utilizada como carne mecanicamente separada. Se não existisse isso, a maior parte desses animais seriam descartados, gerando um problema ambiental. Aí fica a dúvida, é inadequado o uso como carne mecanicamente separada? No meu entendimento, não. A gente aproveita essa fonte proteica a um custo barato e alimenta a nossa população. Para finalizar, professor, o consumidor pode ficar tranquilo? Pode comprar carne? Pode, mas tomando os devidos cuidados, né? Como o professor bem disse, que agora a gente tem uma lupa sobre o controle sanitário e que o consumidor não fuja desse problema tentando comprar carnes em locais de origem desconhecida, porque não tem marca, porque não tem controle sanitário. Muito pelo contrário. A gente tem que fortalecer agora o controle sanitário e os produtos de marcas, eles vão estar cada vez mais submetidos a essa avaliação da lupa. Eu aproveitaria o preço agora das carnes e faria um churrasco. Tá certo. Professores Carlos Eduardo, professor Maurício, quero agradecer a participação de vocês aqui no programa. Muito obrigado. Tenho certeza que enriqueceu bastante o nosso debate, até para esclarecer dúvidas do telespectador e também que é consumidor de carne, grande maioria pelo menos. Muito obrigado pela participação de vocês, agradeço pela companhia e também agradeço a companhia de você que nos acompanha. Fica o convite para os próximos programas, para o próximo plural. Você sabe que também pode acompanhar esse e outros programas da UFPR TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho